Fala família, tô aqui na KM Motoshop e na Hangar também, Hangar 46 e na KM Motoshop aqui no Lauro de Freitas E aqui é a Psyduck, tá pessoal? Tá aí ó, vocês que sempre ficam aí curiosos Pra saber que moto que eu tô pilotando, essa aqui é uma Vestron 650 2019 Tá novinha, novinha, tá suja Vamos lá, vamos bater o papo de hoje Da gente Cá estou eu, na Psyduck, essa aqui que é uma Vestron 650 ano 2019 E antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês, já deixa logo o joinha Se inscreve no canal se você não é inscrito E me ajuda aí compartilhando esse vídeo, afinal a gente tem que chegar aos 200 mil inscritos Me ajuda aí galera Compartilha aí pra gente poder alcançar logo esses 200 mil inscritos Eu sei que tem muito inscrito que gosta do meu trabalho, que me ajuda pra caramba Então vamos fazer essa corrente aí, distribuindo esse vídeo pro máximo de pessoas Pra gente poder alcançar, aumentar o alcance e aumentar a quantidade de inscritos Pra essa plataforma entender que esse canal aqui é o pior canal do YouTube Este que é o pior canal do YouTube Bom, você que é brasileiro Eu beijo pra todos os meus queridos inscritos portugueses Que em Portugal tem moto bacana pra caramba Eita, as motos massas que aqui no Brasil não tem, hein Mas você que é brasileiro, lascado, igual o tio Chico Você sabia que a gente vive numa cortina de ferro? Não? Você acha que nosso país é aberto? É? Hum, tá certo Na realidade nós vivemos uma cortina de ferro galera Uma cortina de ferro bizarra Quando a gente fala em motocicletas, mercado de motocicletas E aí bem especificamente o mercado de motocicletas O nosso país, por incrível que pareça O nosso mercado que é gigantesco 210 milhões de pessoas É um mercado extremamente fechado Vocês sabiam disso? Pois é O nosso país, na América Latina É um dos países que menos Que tem menor quantidade de marcas ativas E de line-up Quando a gente fala line-up, catálogo, né? Catálogo de motos, diversidade de motos Aqui no Brasil a gente tem Uma limitação muito grande de modelos de motocicletas, né? E a gente, eu vivo dizendo que também Motos novas, né? Algumas marcas como as binárias Yamaha e Honda, né? Picolé de chuchu e asa de frango respectivamente Elas não tem interesse nenhum De aumentar o line-up De trazer algumas motos vendidas na Ásia Principalmente que vocês ficam aí babando Quando vocês assistem alguns canais E aí eu sempre digo, galera Vamos deixar de ser princeso A gente tá no Brasil O Brasil E principalmente o brasileiro Não tá em condições de poder Comprar essas motos Caso elas venham pra cá E as empresas não estão com coragem Pra trazer essas motos É o que eu sempre digo aqui Eu sou o tio que sempre bota um balde de água fria Nas expectativas Dos brasileiros A última foi aí A NX200, né? A indiana Que a Honda anunciou o lançamento Que na realidade tem o motor 190 Mas a NX200 Uma moto que seria muito legal Uma crossover Muito legal Que seria legal vir pra cá No Brasil, né? Mas não vem E por que isso? Por quê? Tem tudo a ver com essa cortina de ferro Que eu falo pra vocês Alguns fatores eu vou levantar aqui Claro que existem outros fatores Que eu peço a ajuda de vocês Então comentem aqui Deixem aqui no comentário A sua opinião Concordando ou discordando da minha Mas principalmente me respeitando Respeitando a minha opinião Mas quem puder complementar Com ideias, né? Com sugestões ou opiniões Coloca aqui no comentário Eu gosto muito de ler E eu acho muito salutar Essa participação de vocês Mas vamos lá Existem alguns fatores Que deixam a gente Com essa cortina de ferro Há décadas Não tô falando de poucos anos, não Uma ou duas décadas, não São 50 anos de cortina de ferro Nos anos 90 A gente teve uma abertura de mercado Entre aspas E que houve muita importação Isso facilitou muito A vinda de alguns modelos E realmente isso Além de facilitar Isso gerou aí O boom De motos incríveis Que vieram pro Brasil Da Suzuki Da Honda Da Yamaha Galera, foi um ano Foi uma década De ouro Pro motociclismo Na minha opinião Nos anos 90 Eu não tô dizendo de moto barata Eu tô falando de Catálogo Line-up Variedade de modelos Na minha opinião Nos anos 90 Até a primeira década De 2000 Nesses 20 anos Quase 20 anos Desde a Vamos falar 20 anos Desde a abertura Em 92 Se não me engano Nós tivemos aí Uma época de ouro Das motocicletas Tivemos vários modelos Que lá fora existiam E a gente nem sonhava Em ter aqui no Brasil E foi muito bom Já na segunda década De 2000 A gente teve um retrocesso E hoje nós vivemos Um retrocesso Que foi Amplificado Desde 2014 E a gente Tendo aí Muito pelo contrário Um line-up Reduzido Muitas marcas Ou desistindo Saindo do país Ou nem desejando vir E outras marcas Reduzindo o line-up A exemplo Da própria Suzuki Que nos anos 90 Fervilhou com motos Excelentes E que hoje Se resume A um line-up Pífio Não de qualidade Mas de variedade Ô saudade Da Suzuki Dos anos 90 Início dos anos 2000 E galera Tudo isso Pela Pelos impostos Abusivos Nós vivemos Num país Cara esse cara Tá muito doido Esse cara aqui da frente Eu vou sair de trás Desse cara Porque Ele tá Muito doidão Tá muito doido O caminhão Passou por ele Ficou com medo Freou E o cara Tá na pista Da esquerda Andando devagar Tá doido Bom Um dos motivos São os impostos Impostos Abusivos Eu não tô falando Somente desse governo Mas de todos os governos Pra trazer uma moto Pra cá Uma moto importada Não vou nem dizer pra trazer Mas o brasileiro Ele paga até 64% De imposto Numa motocicleta Até 64% De imposto Em cima da motocicleta Dependendo do modelo Mas já é um absurdo Galera Então um dos motivos Que faz com que as empresas Elas não importem Motos Ou tragam motos Que estão Sendo vendidas Na Índia Na China No Japão Na Europa Nos Estados Unidos E aí eu digo Até existem motos Muito interessantes Da própria Suzuki Da Kawasaki Vendidas na América do Norte E que não vem Pra cá Pro Brasil Exatamente pelo Imposto Abusivo Os impostos Aqui no Brasil Eles são absurdos Acaba não valendo a pena Trazer Além disso Nós temos Leis de emissões De poluentes E de ruído Principalmente Quando a gente fala Do Promote 4 Quando a gente fala De emissão de ruído Que são Estupidamente Rigorosas Por que que eu digo Estupidamente rigorosas Porque vai além Do rigor Chega a ser estúpido Hoje Pra você homologar Uma moto Trazendo uma moto Pro line-up Pra cá Uma montadora Trazendo Tem que Passar pela lei De ruído E as leis de ruído Daqui do Brasil São extremamente Exigentes E estúpidas Comparadas Com as leis De ruído Da Europa Por isso Que nós não temos Algumas motos Aqui no Brasil A exemplo Da Teneré 700 Que até hoje A Yamaha Não consegue homologar Exatamente Pelo ruído É isso aí galera Não é emissão De poluente É ruído A Yamaha Tá tentando Fazer com que Essa moto Seja homologada Sem ter que trocar Todo o sistema De exaustão Imagina Vender uma moto Com um sistema De exaustão Diferente do que é Vendido no resto Do mundo Vou dar outro exemplo A F850 GS Da BMW Aqui do Brasil Ela tem 10 cavalos A menos do que a mesma moto Vendida na Europa Exatamente pelas leis De emissão De ruído Então nós no Brasil Vivemos Uma realidade a parte Nós vivemos Sobre uma cortina De ferro Do atraso Da ignorância E da burocracia E por que não dizer Além da burocracia Da corrupção Que tudo isso Toda burocracia Gera corrupção Quanto mais burocrático Um país Mais corrupto Então galera Eu tô falando De alguns fatores Tá Um deles é o Promote 4 Que é absurdo Principalmente quando se fala De leis de emissões De ruídos O outro São os impostos Absurdos Também a gente Se afeta demais Pelo Dólar O valor do dólar Nossa economia É muito afetada Pelo dólar E por último Eu vou dizer que A nossa crise econômica E política O nosso país Ele vive em constante Crise econômica Eu tenho 42 anos Eu nunca vi esse país Sem uma crise Talvez eu tenha visto O país aí No período de 2010 Numa Euforia Mais uma crise latente Mas O país sempre Em crise E Nós Agora estamos vivendo Aí uma crise política Que só atrapalha E eu não tô falando A favor do partido A Ou partido B Eu tô falando De crise política Toda crise política Gera Crise econômica E depois de uma pandemia Que foi um tsunami Para o mundo inteiro Só faz piorar Então eu dizendo Tudo isso Talvez pra vocês Seja um assunto maçante Mas galera Tudo isso afeta Na qualidade de moto Que a gente vende Que a gente tem aqui no Brasil Que a gente compra aqui no Brasil A qualidade de moto Que a gente tem hoje Ou você compra uma moto De baixa cilindrada Vendida pela Honda A de 160 cilindrada A de 160 cilindrada Seja a Brosta Ou a CG Qualquer uma dessas duas Você usa um motor de plástico Pagando 15 mil reais Na mais barata Na mais barata E se submete a uma moto Que não tem absolutamente nada Nenhum tipo de segurança Não tem nem ABS Ou você paga um valor absurdo Por uma moto de alta cilindrada Então Não tem saída Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Então esse vídeo aqui Não é um vídeo de solução Eu não tenho a solução Para dar agora Eu gostaria de debater Levantar a bola Para a gente debater Mas eu quero saber de vocês Vocês acham que tem solução Para isso? E eu não quero saber Ah, solução é o aeroporto Não é isso não galera A gente está aqui no Brasil Vamos falar Como brasileiros Que estamos vivendo aqui Não adianta dizer Vamos sair do Brasil Não adianta galera A gente tem que batalhar Para o nosso país Pela nossa economia Pelas motos Que a gente gosta tanto E que isso acabe Nós temos vizinhos Como a Argentina Que é um país quebrado E que tem um line-up E line-up eu quero repetir Line-up é catálogo Vamos chamar de catálogo de motos Tem um catálogo de motos Muito mais variado Do que o nosso Uruguai Argentina Peru Bolívia Colômbia Países Menores do que o nosso Com economias até mais Fracas do que o nosso A exemplo da Argentina Que está com a economia destruída E mesmo assim Tem uma pujança aí Uma pujança Nas motocicletas Marcas que a gente nem sonha Estão lá na Argentina Então pensem nisso Por que será Que nós vivemos Sob essa cortina de ferro A não ser pelo interesse Dos políticos E do lobby forte Das binárias Honda e Yamaha Que estão lá no congresso Com seus representantes Querendo manter Essa situação Pensem nisso Coloquem aí nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam nisso aí Tá Faz textão Que eu leio tudo Um beijo Se inscrevam no canal Compartilhem esse vídeo Para o máximo de pessoas Para que mais pessoas Saibam disso E que a gente possa Aumentar esse debate Vamos lá Rumo aos 200 mil E me acompanhem lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Um beijo Valeu